Diante do problema que nós estamos vendo aí da pandemia do coronavírus, aí surgiu a ideia lá no sindicato, a gente lá como presidente, convoquei os produtores para fazer essa ação de produzir mil máscaras, para poder estar distribuindo para a comunidade. E aí nós compramos o material, o pessoal achou a ideia boa, compramos o material, convidamos as pessoas que fizeram o curso do Senar através do sindicato de costura e aí estamos, como se diz, terceirizando o serviço para eles, eles já têm as máquinas, estão construindo aí mil máscaras que vai ser doada para a população de Altaquari em breve. Acredito que até domingo, segundo as mulheres que estão confeccionando, diz que já estarão prontas. E aí a gente vai fazer essa distribuição e aí avisaremos como vai ser a forma de distribuir para não aglomerar pessoas. Nós devemos anunciar aí na rádio um carro de são e passar na rua, nos bairros Morada da Praia, 13 pontos, enfim, em toda a cidade aí para poder distribuir essas máscaras para a população, para poder estar dando a nossa contribuição para com o problema aí que nós estamos vivendo nesse momento. É importante ressaltar também que tem uma parceria do sindicato com os produtores junto nessa bonita ação, né? Sem dúvida, o sindicato rural representa os produtores rurais, então é através dos produtores rurais que estão doando essa contribuição para o sindicato. O sindicato está fazendo esse trabalho junto com essas costureiras para poder distribuir essas máscaras à população. Sabemos aí, como eu disse, do problema que nós estamos vivendo, além de a gente estar fazendo lavagem das mãos, tudo que é recomendado aí pela Organização Mundial da Saúde. E aí vamos também usar as máscaras, vamos evitar, graças a Deus nossa cidade não tem nenhum caso, vamos continuar, quem puder ficar em casa, quem puder ficar isolado, fique isolado para poder a gente estar contribuindo aí para não disseminar esse vírus e causar às vezes um problema. O Estado está tranquilo pelo que a gente vê, assim, né? Os leitos do Estado, pelo que a gente tem feito, mas sabemos que tem várias localidades como São Paulo, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, que a pandemia, ela está muito atacada e está causando muitas mortes. Então nós temos que estar preparados, nós temos que evitar o máximo para que não aconteça o que está acontecendo na Europa, né? Nos países da Europa lá, que é onde morreram muita gente e a tristeza é muito grande. Luiz, também é importante ressaltar esta importância dos cursos realizados pelo sindicato rural. Está aí gerando mão de obra. Exatamente. A gente procurou o pessoal daqui para poder estar gerando mão de obra e está gerando renda para essas pessoas que, nesse momento, às vezes, que não estão tendo trabalho para poder executar e ter o seu ganho. Então está tendo uma renda onde os produtores, através do sindicato, estarão doando esse dinheiro para as máscara e a gente está gerando renda para essas pessoas que fizeram o curso do Senar através do sindicato rural, que é gratuito, que é um curso que a gente tem ali o ano todo. Então isso é muito importante para a comunidade e é o mínimo que a gente poderia estar fazendo para, nesse momento, estar ajudando aí a evitar esse problema da pandemia do coronavírus. Ah, eu me sinto feliz porque a gente faz curso no sindicato, porque o Sr. Luiz Iacal sempre chama a gente, né? Aí a gente fez cor de costura, aí o Sr. Luiz chamou nós Iacal para fazer as máscaras, aí nós estamos fazendo, nós estamos ganhando um dinheirinho e o Sr. Luiz Iacal vai doar para a população, eu acho muito bom, né? Porque a gente precisa de uma rendinha extra, né? Para mim, eu não estou me achando bem, nós estamos em cinco, tem duas na casa delas trabalhando e tem nós aqui. Eu trouxe o meu marido que ele está encostado, né? Problema de saúde, ele vai costurando, a gente vai cortando, depois ele vem cortar, eu vou costurar e assim vai. Estou muito feliz. A senhora já tinha costurado antes do curso? Já tinha costurado, assim, eu fiz o curso de costura lá no sindicato, né? E agora a gente veio fazer as máscaras que o Sr. Luiz Iacal pediu para fazer. É importante estar ajudando as pessoas também? Muito importante, muito bom.